Olá Chico Abelha, que prazer enorme participar mais uma vez do seu canal. Sou Paulo Ferreira, tenho 13 anos e moro na região de Três Lagoas, num sítio. Quero aproveitar o espaço, Chico, e pedir que os amigos se inscrevam no meu canal e ajudem a chegar aos mil inscritos. E agora eu apresento a vocês aqui o meu pai que está do meu lado. Se apresente, pai. Olá Chico Abelha, olá meus amigos. Eu sou o papai do Paulo, meu nome é Jean Carlos. Nós vamos hoje mostrar pra vocês aí no canal do Chico Abelha um pouco das curiosidades do nosso Cerrado aqui no Mato Grosso do Sul. Chico, muito obrigado pelo espaço que você está dando aí pro meu filho e no canal aí Capitão do Cerrado, tá bom? E eu quero agradecer de coração você e sempre te parabenizando pelo trabalho que você tem feito aí resgatando a cultura, sertaneja, as coisas do campo. Realmente essa essência maravilhosa. E nós vamos aí pro Cerrado hoje mostrar um pouquinho pra vocês. Meu nome é Jean Carlos, eu sou radialista e também moro no sítio, né? Tenho essa veia sertaneja, essa veia que desde criança gosto demais, que é estar na vida do campo. Isso é muito bom, isso é gratificante. Estamos trazendo de raiz o avô, bisavô, tataravô. Enfim, é uma coisa que eu falei, está no sangue, está na veia. Então vamos aí aproveitar hoje um pouquinho aí desse espaço que você está passando pra nós e vamos no Cerrado. Vamos mostrar pra vocês as curiosidades. Vamos lá, Paulo. Vamos chegando e vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha aqui, Paulo. Pertinho aqui da cerca. Você sabe o nome desse fruto aqui, ó? Quando ele fica maduro, ele fica pretinho. Esse aqui é outro tipo, outra qualidade de marmelo, gente. Esse aqui, ele não cresce, ele fica pequenininho, tá? Desse tamanzinho aqui, ó. Ele é docinho, ele fica pretinho. Docinho. Aí você tira aqui, não vou pegar nem porque está verde, né? Esse aqui é o marmelo, ó. Marmelo rasteirinho. Esse daí eu já comi, pai. É uma delícia. Delicioso, é. Aqui nós temos três tipos de marmelo no Mato Grosso do Sul. Esse rasteirinho. Outro que ele fica mais ou menos, né? Esse aqui é outra qualidade. Esse aqui é aquele que a gente mostrou lá, né? É o marmelo grande. Já bem na pontinha da vara, você fica grandão. Aí tem um outro tipo de marmelo. Ele fica menor do que essa árvore aqui. Ele fica bem, assim, no máximo um metro e meio, tá? E um moitão? Tipo uma moita. E ele dá mais ou menos desse tamanho assim, ó. O tamanho de uma... Assim, de uma... Bolinha de beisebol. Mais ou menos. Menor um pouquinho. Menor um pouquinho. É maior um pouquinho que maior um pouquinho. Quase do tamanho de uma mangá. Mais ou menos desse tamanho assim. E ele carrega. Ele fica lotado. É muito gostoso esse, hein? Esse tipo de marmelo aqui no Mato Grosso do Sul. Na sua opinião, pai, qual que é o melhor deles? Eu gosto do rasteirinho. Esse aí... O rasteirinho. Ele é delicioso. Mas esse que eu falei que dá moita, ele é muito gostoso, tá, pô? Ele é muito gostoso, né? Muito gostoso mesmo. E aí a gente vai aproveitando aqui pra mostrar também. Você tá vendo essa flor aqui, ó? Essa flor aqui, ó. Tá? Tem muitos frutos da outra vez. Esse aqui, gente... Esse aqui é um murici, tá? Murici. Nós temos aqui três qualidades de murici também no Mato Grosso do Sul, tá? Tem o murici da croa, o murici do campo e o do cerrado. São três tipos de murici. Ah, Gê, mas três tipos de murici? Sim, três tipos de murici. Esse murici aqui, ele é um murici que ele fica assim, mais ou menos, esse tamanho assim, ó, redondo, tá? Do tamanho de uma guavira, tá? Ele dá uns cachos bonitos, assim, ó. Ele não é muito cheiroso, esse murici aqui, tá? Aí nós temos um outro tipo de murici que ele é pequenininho. Ele é... Ele dá uma árvore mais ou menos desse tamanho também, um metro, um metro e meio. E ele dá uns cachinhos pequenininhos, assim, mas ele é muito cheiroso, muito cheiroso. Preferido dos antigos, o pessoal de antigamente gosta muito desse murici. E tem uma árvore, tá? Tem outro que dá uma árvore grande, tá? Fica do tamanho de uma jabuticaba, esse que dá árvore grande. É amarelinho, muito cheiroso também. Então, são os três tipos, né? Devido a estiagem, a grande estiagem que teve no Mato Grosso do Sul, muitas frutas atrasou. Esse murici já era pra estar carregado. Vamos ver se a gente encontra outro tipo de murici pra estar mostrando pro pessoal. Então, esse aqui é um das qualidades do murici, tá? Olha que bonito. Ó, nós estamos falando de murici, ó. Esse aqui é outra qualidade, ó. Ó o murici do campo aqui, ó. Olha, que legal. Esse aqui é diferente, você viu? O outro tem a folha bem larga. É, e é mais... Mais fininho. Vermelhinho, mais grosso. Ele fica pequenininho, ele dá cachos, tá? Pequenininho. Ele é muito cheiroso, tá? Esse murici, essa qualidade de murici. Tá? O murici do campo. Pena que não tem a fruta aqui pra mostrar pra vocês, pessoal. Tá? Tá? Mas, quando tiver a fruta, a gente vai estar mostrando no canal, tá? Uhum. É, é, o fruto do murici. Aqui é outro aí, eu também. Olha aqui, ó. Tá? Outro murici. Vamos andando. Vamos cerrado adentro. Vamos lá. Quando eu era criança, tá? Olha, no ano de 1979, 1980, Mato Grosso do Sul começava a chover, né? Começava a chover na época finalzinha de setembro, comecinho de setembro, comecinho de setembro, começava a chover, tá? Comecinho de setembro. E eu vou falar um negócio pra você, Paulo. Chovia quase todos os dias. Quase todos os dias. Dificilmente você não enxergava uma baixada que não tinha força d'água. era chuva, chuva, chuva eu lembro uma vez que deu trabalho pra gente juntar lenha, tinha que pegar lenha e colocar na banca do fogão pra ir secando, porque ó chuva, de manhã, tarde à noite, direto, direto, aquilo ia meses chovendo, aí quando eu chegava final de dezembro, comecinho de janeiro aí mês das águas aí embora, aí chuva, chuva, chuva chuva, janeiro fevereiro, né, março aí tinha enchente de São José era difícil na época da enchente de São José que não tinha uma chuva forte os córregos jogavam água no varjão era enchente mesmo, chuva e chuva hoje mudou tudo mudou tudo o tempo, hoje tá diferente dificilmente chove todo dia não tem como você às vezes você vai fazer uma roça você vai plantar alguma coisa e de repente naquele ano não dá, porque o sol mata, castiga demais, sabe e naquela época você fazia plantar você preparava a terra no mês de agosto, setembro finalzinho do mês de setembro já colocava a semente na terra outubro já começava a chover mês de dezembro já tinha milho janeiro tinha milho de novo sabe então era tudo assim certinho tinha as datas, né hoje mudou, vai mudando tudo tem umas coisas que dá a gente dá saudade é uma pena que as coisas vão acabando tudo vai acabando mas a gente segue adiante a gente tem que ser acho que cada um de nós tem uma utilidade nesse mundo então a gente tem que ser tem que ser útil pra alguma coisa e eu acho que é importante a gente tá mostrando essas coisas porque a gente tá aqui só de passagem um dia a gente vai embora e se você não mostrar a pessoa vai esquecendo vai ficando no esquecimento e é muito triste hoje existe muitas pessoas que às vezes nem sabe a criança não sabe fase de lua não sabe o que é uma lua nova crescente, minguante, cheia entendeu infelizmente não sabe tem às vezes a pessoa fala o cara tá ficando doido não é mas tem gente que às vezes aí em quantos lugares por aí a criança tá tomando um suco ali né tomando um suco de laranja e não conhece nem o pé da laranja não conhece nem a laranja entendeu acha que é só na caixinha né acho que só tem o leite ali na caixinha não sabe que lá na frente lá atrás tem a vaca né tem tudo então é assim são algumas coisas que eu admiro muito no canal aí do Chico Abelha que é essa cultura de tá preservando né esses bons costumes da roça isso é muito importante isso é muito importante agora nós estamos atrás de que pai? vamos atrás do eu encontro outro Murici pra você Murici? tem quantas qualidades de Murici? é esse o terceiro nossa é esse? ele cresce e vira uma árvore uau já tem até o Murici é cheiroso Paulo olha aqui é uma fruta mesmo é uma fruta Murici o pessoal faz licor né que lindo que frio suco tá Murici olha que lindo olha a casca dele aqui esse aí que você está filmando não é Murici esse aqui não 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 esse aqui é uma planta medicinal que fala faverinha ou favela faverinha fava de anta eles tratam também ela não dá fruta né ela dá uma dá uma 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 barge uma barge uma barge tá mas é um Murici olha que lindo aqui ó tem umas frutinhas mesmo dá uma olhada aqui nessa fruta olha que bonita ela fica amarelinha e cheirosa tá esse aí é o Murici ele madura pai em quanto tempo assim mais ou menos do jeito que ele está aqui vai uns 15 dias para ficar madurinho 15 dias ó tem duas qualidades de Murici uma perto da outra esse aqui e esse aqui olha a diferença esse aqui é aquele é o que eu te falei tá é o Murici lá que dá os cachos bem pequenininhos esse ó esse aqui esse aqui não é não tá esse aqui ó amarelinho aqui e esse aqui ó são duas qualidades tá esse aqui eles tratam ele por Murici da Croa né Murici do 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 mato né ele dá muito no meio do mato fechado mesmo esse Murici aqui já esse né esse aqui ele gosta mais do Cerrado do Campo Linho do Campo Linho né a gente está falando de fruto do Cerrado aqui Chico mas eu queria mostrar para você ó não podia deixar mostrar para você isso aqui ó sabe o que é isso aqui olha isso aqui é um pé de barbatimão é barbatimão esse aqui é um barbatimão e ele está com semente ó ele fica grandão né pai ah é semente de barbatimão hein pai barbatimão ele fica grande barbatimão ele cresce ele vira uma árvore e ele é medicinal né a casca dele é um ótimo cicatrizante né esse aqui é o barbatimão tem gente que confunde o barbatimão com a a a fava da anta e a favela fava da anta favela tá é diferente viu a folha é diferente ele é mais claro e vermelhinho por dentro e para completar nós estávamos falando do marmelo olha aqui ó que beleza aqui ó ó bem na nossa aquele marmelo que eu estava falando lá atrás esse aí não é o rasteirinho esse é o que eu falei para você é o é o número dois né aqui ó ele não cresce mais do que isso ele fica pretinho fica delicioso tem um rasteiro aquele maior o rasteirinho que está no chão lá que é pequenininho que é aquele grandão que tem no começo do filme lá da Mangaba e esse aqui é o terceiro é o terceiro são as três qualidades de marmelo que eu conheço no Mato Grosso do Sul esse aí marmelo maravilhoso hein delicioso chegamos nela né chegamos nela a guavira guavira do Mato Grosso do Sul mês de novembro mês de novembro é a época em que essa fruta onde tem o cerrado ela se destaca ela é docinha docinha olha o tamanzinho dela está novinha ainda ela está saindo da florada agora então daqui quarenta dias você já vai poder degustar essa maravilhosa fruta que se chama guavira olha o tamanzinho ainda está pequenininha ainda olha que coisa ela fica maior né pai fica ela fica o tamanho de uma jabuticaba tá essa é a guavira pra mim no cerrado existem várias frutas deliciosas como marolo pitanga mangabla entre outras mas a preferida é essa aqui a guavira essa é a guavira também gosto bastante então essa é a guavira viu aí ó pra vocês que estão assistindo o canal do Chico Abelha nós estamos mostrando aí né os frutos aqui do cerrado do Mato Grosso do Sul então essa aqui é a guavira ainda está pequenininha é o mês dela é depois do dia 22 de novembro você já vai encontrar a guavira madura no Mato Grosso do Sul tá coisa linda e vamos atrás de mais frutos ô Paulo nós chegamos agora nesta frutinha aqui ó tá não chamam de goiabinha mas ela não é a goiabinha não é a goiabinha diferente tá essa aqui isso aqui ó nós conhecemos como rasteirinha tá azedinha né o meu avô chamava isso aqui de pingo d'água tá não sei talvez seja porque ela tem muita água olha ó você viu nossa olha isso tá ela é legal ela é boa hum ela é docinha hum ela está dando jus ao nome azedinha mas é um azedinho tão gostoso tá olha só que bonita ela é muito gostosa tá isso aqui é azedinho olha mais aqui ó aqui ó olha o tanto de azedinha opa caiu vou chupar ela azedinha mais aqui ó azedinha azedinha aí que bonito hein é ó cerrado do Mato Grosso do Sul e suas riquezas né aí coisa linda chegamos aqui a famosa mamica de cadela mamica de cadela o nome dessa fruta ela não tem fruto agora fruto dela é o mês que vem tá também mas ela está pequenininha ela fica do tamanho de uma pitanga ela é bem assim é um ela tem um gosto assim de coquinho coquinho de macaúba né a raiz dessa dessa planta aqui da mamica de cadela tem um cheiro de canela né os os antigos né usavam muito pra colocar no fumo eles fumavam diz que o cheiro do cigarro ficava cheiroso aquela coisa toda né então eles usavam e falam também que a a raiz dela é medicinal tá então é mamica de cadela ela é uma fruta é um fruto também do cerrado muito saboroso tá a folha dela lembra a cajamanga aqui uma mamica de cadela uma frutinha ela fica bem amarelinha quase vermelha tá laranjadinha na verdade quando ela está madura aqui ó tá verde ainda mas o a época dela normal comecinho de novembro tá a mamica de cadela nós chegamos agora a uma planta é um fruto do cerrado ele é famosíssimo aqui no Mato Grosso do Sul também ele é famoso em Goiás né eu falo do marolo atenção aí ó os os que estão aí curtindo aí o canal do Chico Abelha né Chico o Chico é provavelmente é vai estar presente né lá pro mês de março né que é a época do marolo né se tudo der certo né Chico você vai estar presente no mês de março aqui na região do Mato Grosso do Sul pra tá mostrando esse fruto famosíssimo é o marolo gente o marolo não é a época dele mas olha olha o tamanho da árvore e aí você fala como é que é o marolo Jean o marolo é semelhante a uma pinha né semelhante a uma pinha tem um carro umas cascas antiga aqui ó do ano passado que madurou aí ó tá seca né então ele é redondão assim ó ali outro ali Paulo que tá bem já tá é a casca né do ano passado então o marolo tá ele ele é um fruto maravilhoso gostoso demais e dá na árvore tá e os animais silvestres se deliciam com com esse fruto maravilhoso que é o marolo tá aí a árvore do famoso marolo agora o famoso pé de araçá o que é o araçá? é uma goiabinha do mato gente isso aqui ó isso aqui é o araçá tá araçá ela é uma goiabinha que fica redondinha ela não cresce muito ela fica redondinha esse tamanho menor que uma jacicaba um pouquinho e ela é bem azedinha geralmente essa goiabinha do mato né araçá ela dá o ano todo mês passado tava carregado por mais que que a seca foi intensa no Mato Grosso do Sul esse ano esse ano o calor foi terrível é um clima quente no Mato Grosso do Sul mas a seca prolongou quase 90 dias e judiou demais o cerrado mesmo assim a natureza tá aí forte aqui ó já tem araçá pequenininha aqui ó araçá a goiabinha do mato oi Chico meu avô cantava né eu era criança aprendi muito com ele no mato andando ele mostrando né e aí ele falou assim ah vou ensinar uma modinha pra você meu avô cantava pra mim ó é só hein então é muito antiga essa modinha né mas é eu não vou cantar a literatura senão vai ser censurada no canal né mas ele faz assim ó fui no mato comer araçá barriga me dói e o resto você sabe né aí araçá essa é mais uma aqui do cerrado ela dá muito na beira de vargem né também né beira das vargens aí beira das escórregos né esse aqui é o araçá vamos pra próxima olha aí ó nós chegamos agora na pitanga silvestre pitanguinha do cerrado pitanguinha rasteira aí ó mês de outubro no mato grosso do sul nos cerrados você vai encontrar muito 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 essa frutinha são as pitangas silvestres tá ela é gostosa hum muito bom muito bom mesmo aí ó essa aqui é a pitanga silvestre né é a pitanga do mato grosso do sul dá uma olhadinha aqui frutinha bonita aí Chico Abelha ó que linda essa daqui tá bonita hein olha só já tem dono vai uma pitanguinha aí Chico vai uma pitanguinha aí hum aqui tem muito aqui ó olha essa daqui pai ó tem até uma fruminha né isso aqui ó nós temos uma fruta aqui quando ela tá madurinha ela fica bem rosa tá lembra que é uma pinha né aqui ó nós conhecemos aqui no mato grosso do sul como articunzinho do cerrado articunzinho do cerrado né aqui ó e por incrível que parece tá perto de outra aqui são duas qualidades tá esse aqui também ó é um articunzinho rasteiro né é tudo da família do marolo da pinha aqui ó ele tá sem fruto aqui mas o fruto desse aqui é maior um pouco e ele fica escuro um verde bem escuro quando tá maduro esse aqui não esse aqui ele fica bem rosa é uma cor bem rosa quando ele tá maduro tá olha aí que bonito ó a folha deles é bem diferente é diferente ele é bem diferente esse daqui é mais fino por sinal esse daqui ele vira uma arvorezinha assim quase um metro esse aqui não esse aqui ele fica bem rosa ele dá uma moita e ele dá maior né aqui outro aqui pequenininho desse aqui mesmo que nós vamos mostrar aí ó ele fica bem rosinha tá articunzinho rasteiro né é isso aqui ó o cerrado tá aí ó depois que choveu começou a ficar verdinho né e vamos dando continuidade e vamos mostrando aí frutos do cerrado do Mato Grosso do Sul aí pra todos o pessoal que tá curtindo aí o canal do Chico Abelha vamos lá vamos lá olha essa flor que bonita flor de guavira bonita pode olhar o cerrado castigado porque a seca foi terrível esse ano foi uma estiagem vamos atravessar essa cerca pulando cerca vamos lá você sabe quando eu era criança eu gostava de andar aqui ó nesse cerradinho tinha meus 12 13 anos e a gente pegava até um um balzinho pra pegar aqueles cajuzinhos do mato cajus rasteiro olha que flor linda aqui ó você tem que ficar vindo rasteiro não olha que flor o cerrado tá começando ó aqui a tecida novamente tá tudo seco aí começou a brotar novamente então nesse local aqui nesse local aqui dava muito cajuzinho rasteiro você olhava assim ó duas qualidades um amarelinho e um vermelhinho muito docinho olha o tanto de flor de pequi aí ó olha a flor é a flor do pequi ó e aí e aí mas aproveitava esse mês agora é o mês do cajuzinho mato só do caju é difícil você encontrar olha que moita linda de flor de guavira essa flor de guavira olha tá difícil de encontrar até o pé do cajuzinho da raste olha aqui do mato do mato muita flor de guavira muita esse ano acho que vai dar bastante guavira muita essa guavira ela é forte aqui o senhor andava sozinho pai aqui é com 12 anos 11 anos eu andava com meu avô nós ia catar lenha toda tarde né eu tinha gás não sei o fogão de gás era fogão de lenha então de tarde ia catar lenha uma carriolada de lenha é aí depois pegava uma carriolada de graveto graveto é a lenha mais fininha é igual aqui você vai pegar um graveto você chega pega umas folhas uns galinhos mais mais fininhos tava aquele monte de graveto pra pra ficar mais fácil de acender o fogo todos os dias pegava muita lenha muito bom sem prejudicar a natureza né porque a lenha é aí eu não sei errado você vê tem lenha árvores caídas aproveita dá pra você sempre estar preservando e aproveitando também eu tava falando a respeito do cajuzinho do mato aqui ó esse aqui é um pé de cajuzinho do mato são pés de cajuzinho cajuzinho do mato caju cajá que eles falam né a fruta tá bem aqui no meio aqui ó gente é um caju mesmo normal é um caju ele tá desse tamanho é um cajuzinho a diferença desse caju do mato é que ele ele não não é apertoso ele é docinho ele é muito doce ele é um cajuzinho doce chega a ser até bonitinho sabe é a coisa mais linda tem a caretinha é um caju normal dá até dói a diferença é que ele é rasteiro aqui ó das folhas do caju e ele aqui no meio aqui ó olha o tamazinho do pé de caju é a estiagem esse ano judiou demais né então atrapalhou até o fruto do cajuzinho do mato e vamos atrás de mais frutas né do cerrado vambora então mais um fruto do cerrado e agora vamos apresentar o pequi olha o pequizeiro olha que coisa linda esse é o pequizeiro esse é o pequi do mato grosso do sul tá ele tá com flor agora mês de outubro né então é o mês que o pequizeiro aqui no mato grosso do sul tá florido aqui paulo olha o caixinho aqui ó começou dá pra você filmar hein olha que bonito ó começando a soltar os frutinhos aqui no mato grosso do sul ele dá em janeiro tá o fruto do pequi é em janeiro é mês de janeiro as formiguinhas as formiguinhas as formiguinhas as formiguinhas tava lembrando do seu seu paulo das ervas né falando a respeito dessas formiguinhas que elas tão subindo é sinal da chuva né e aqui no mato grosso do sul depois de uma de uma seca aí de quase 90 dias começou a chover isso é muito bom e vamos dando sequência vamos atrás de mais frutos do cerrado esse é o pequizeiro o pequi do mato grosso do sul então Chico Abelha essa aqui é a nossa mangaba a mangaba tá é um fruto delicioso do cerrado aqui da nossa região tá essa aqui é a mangaba eu tô mostrando pro Paulo a mangaba ela é maravilhosa hum dá um doce maravilhoso do outro lado aqui ó Chico o nosso cerrado olha lá Paulo o marmelo que lindo hein você faz a marmelada né o marmelo esse é o marmelo bonito aí e ele maduro ele fica pretinho né pai e mole aí pra você mostrar aí no no canal no seu canal Chico Abelha pois é a gente não poderia esquecer no meio desse cerrado de mostrar aí ó a famosa canela de velho é um fruto também viu do cerrado aí ela já tá com florzinha logo logo ela solta uma frutinha aqui é meio roxinha e é bem docinha gostoso o jacu gosta demais mutum né das frutinhas dela canela de velho isso aqui faz chá né isso aqui é o chá do sertanejo povo antigo sempre tomou chá disso daqui ó canela de velho tá aí ó será que é porque descasca assim será que a canela de velho fica descascando deixa eu dar uma olhadinha na minha canela bom eu tô com 47 anos caminhando né como diz os antigos já tá aí caminhando pra meio dia pra tarde a canela de velho olha que bonita é a canela de velho muito linda essa planta aqui do cerrado também tá Chico quero agradecer de coração a você tá mais uma vez eu parabenizo o seu canal maravilhoso continue aí com esse trabalho nós queremos deixar o nosso abraço nosso carinho a todos aí do Brasil fora do Brasil também e abrindo espaço né no seu no seu canal a gente faz um convite também pro pessoal é tá acompanhando aí se inscrevendo no canal do meu filho né capitão do cerrado onde a gente tá sempre mostrando aí as curiosidades aí do cerrado do Mato Grosso do Sul e da região tá então é capitão do cerrado é vai lá se inscreve e dá uma força pra nós lá tá bom obrigado mesmo Chico e a gente espera você aqui no Mato Grosso do Sul no mês de março pra filmar o marolo tá beleza meu irmão um abração valeu alô Paulinho alô Jean do canal capitão do cerrado do Mato Grosso do Sul gente muito obrigado pelo passeio que nós demos aí pelo cerrado né vocês mostrando as frutas do cerrado muito obrigado pelo carinho pelo convite de filmar o marolo e Paulinho eu tenho que dar um palpite pra você né se não se não der palpite não é o Chico Abelha é o seguinte quando você for filmar as coisas vai com o celular mais devagarzinho quando o seu pai estiver falando você fica na frente dele não fica nas costas dele né pra ele ficar olhando pra câmera e aí quando ele estiver falando da planta você filma só a planta ali né não faça como o Chico Abelha que o Chico Abelha é meio doido né não quer copiar o Chico Abelha não faça melhor então gente esse vídeo foi mais uma parceria que eu tenho feito com os canais né os canais de roça os canais que querem mostrar a vida rural ligados às transições aquele conhecimento que ficou lá pra trás e ainda tem alguém que sabe alguma coisa a gente vai lá e grava né eu estou aberto pra fazer novas parcerias como tenho feito são vários aí acho que tem mais de 10 que já mandaram né e a gente divulga aqui no nosso canal porque eu não posso estar em todo o território nacional então aceito que vocês façam os vídeos e mandem pra mim tá gente muito obrigado se inscreva aí no canal do Paulinho o Capitão do Cerrado a gente vai deixar o link em vários lugares inclusive na descrição do vídeo e deem uma força pro menino e Paulinho você não se esqueça devagar com a câmera e pega aquelas paisagens de longe também né quando você estiver filmando alguma coisa né tipo assim filmou dentro da casa ou filmou o jardim faz uma panorâmica assim em volta assim pra pegar o entorno pra saber onde que a gente tá tá bom gente muito obrigado até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto